Música Quando as nuvens começam a fechar o céu Raios botando e ameaçando o ar Aprocissão, mil caixas comendo o andar Marchando, roubendo fronteiras, eles vão matar Porque a fúria dos deuses caiu sobre eles Tem que dar uma vida em troca de a sua E pra não morrer terão que matar Gritando, roubendo os céus, perdendo a razão Fanáticos loucos, com a salvação E pra não morrer terão que matar E pra não morrer terão que matar E pra não morrer terão que matar Enormes coleiras são presas em topo das mãos Por cima do vento ruivando, girando o coração Em volta, furtos, dementes, avião, punhares Com eles a sede de sangue por seus rituais Mas eu gritei Mas eu gritei outra vez E a justiça rompidos, travados Não ouviu Eu grito de morte na escuridão Não, 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 não Não sou sacrifício Não posso ter morrido Não sou sacrifício Eu não posso ter Eu não posso ter morrido Eu não posso ter morrido assim 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 A CIDADE NO BRASIL